R-Costa Salve, salve família do canal R-Costa Família Hoje Nós vamos fazer uma surpresa para a Ariane Hoje o Taz está aqui comigo E aí nós vamos Fazer uma surpresa para ela Muitas vezes Falar aqui para vocês Muitas vezes A gente pega a manga Aqui no Perto do Taz Esplanada E hoje a gente vai pegar a manga lá Só que ela não sabe Só que ela não sabe que o Taz está indo junto E aí vamos fazer uma surpresa para ela A gente está chegando agora aí Se não for inscrito Se inscreve aí no canal Ativa o sininho aí Para fortalecer O vídeo O canal E trazer mais conteúdo para vocês Então família Daqui a pouco a gente volta Deixe o Taz Deixe o Taz ali para a gente pegar a manga E agora Vou lá pegar a mãe dele E nós Pegar umas manguitas para a gente Se acha que o menino gosta de manga Família Esse Esse áudio que vocês estão ouvindo É do microfone caseiro que eu fiz Tá É a câmera Aquela É quem? HR9 Ela só tem o microfone Interno Externo ela não tem entrada E aí no caso É Eu adaptei o microfone caseiro nela Então Esse áudio dá para ouvir tranquilo De boa Estou no caso família Vou ali buscar minha esposa Para a gente pegar um Umas manguitas Porque Isso é dos araíos Araíos nem se gosta de manga Não gosta de comer só uma manga não Muita manga mesmo Vídeo vai deixando aí o Quem foi inscrito Já vai deixando aí o joinha aí Para fortalecer aí o canal Deixe um comentário aí O que vocês estão achando Do áudio da câmera Quem for chegando aí Se inscreve aí no canal aí Mete dedo nesse sininho aí Deixe seu joinha Para a gente estar trazendo mais conteúdo Nós estamos aqui no centro de Brasília Aproveitei para vir pegar minha esposa E pegar umas manguitas Só que Ela não está sabendo Que o Thales Está comigo Ela não está sabendo Que o Thales está comigo Então ela vai ter uma surpresa Família Só um detalhe Andar de moto Todo mundo sabe Que é um pouco arriscado Não vou dizer que é muito arriscado Não Que andar de avião É muito arriscado Se o trem daquele cair Não salve ninguém Então tudo é arriscado Mas tem que ter muito cuidado Porque É complicado Leva fechada Tem muitos motoristas Que Não respeitam o motociclista Tem muitos motociclistas também Que não estão nem aí Para o motorista também Então Assim vai Então família A gente tem pouco inscrito Sempre estou deixando Sempre estou deixando aqui Uns vídeos aqui Eu e minha esposa E aí a gente sempre está Colocando conteúdo diferente Para não ser só de moto Porque Eu trabalho Eu tenho um outro serviço Esse aqui eu gostaria Que fosse meu primeiro Eu gostaria Que fosse meu primeiro Mas não Esse aqui é É meu segundo Quem sabe um dia Vai ser o primeiro Vai depender de vocês E aí no caso Olha aí Que vista bonita E aí no caso Dependendo do andamento Do canal Se tiver muito Muito inscrito A gente vai A gente vai produzindo mais vídeo Ajuda aí Nossa família aí A Ajuda aí nossa família aí A chegar sem Sem inscrito Estou doido Estou doido por uma placa daquela De mil inscritos Doido Doido mesmo Para uma bichinha daquela Mas enquanto não vem Vamos fazer o que né Vamos comer manga Enquanto não vem Vamos comer manga Produzir vídeo Então daqui a pouco A gente volta Quando eu estiver chegando Perto do serviço Da minha esposa A gente volta Vai ficando aí Com a paisagem De Brasília A gente volta Família que é a rodoviária do plano piloto Quem conhece, reconhece É a rodoviária do plano Aqui é a W3N Shop Brasília Shop É o Shop Brasília Shop Você viu ali? A gente ia passando O senhor Estava meio apressadinho Não tinha faixa nenhuma Mas Deixar passar, né? A gente faz um Um jeitinho Que não dá pra todo mundo andar tranquilo Então é isso aí, família Se inscreve no canal aí Ativa o sininho aí Ajuda o irmãozinho aí A chegar os seus Cenzinho Inscrito Tô doido por uma placa daquela Renato Garcia, meu xalá Se você estiver ouvindo aí O seu Seu amigo Renato Costa Dá um Salve aí Salve aí no seu No seu vídeo aí Quem estiver aí Vendo esse vídeo aí Que Que Conheceu O Renato Garcia Manda esse vídeozinho Pra ele aí Pra ele ajudar Vou mostrar aqui o xalá dele A chegar pelo menos A A 100 mil Inscrito Porque meu nome é Renato Costa Aí eu botei R Costa Mas meu nome mesmo É Renato Costa Salve salve aí pros Motoboy aí Que são guerreiros Família Falou um negócio Deu ruim Sabe por quê? Porque ela percebeu Ela ligou Lá pra casa E ninguém atendeu E aí ela perguntou Pra vizinha Cadê o Talos E a vizinha falou Que tinha saído comigo Olha a arrumação Rapaz O negócio Pra viver de YouTube Tá meio difícil Fazer uma surpresa Pra mulher A mulher já percebe Então A vizinha falou Pra ela Não O Talos tá aqui não O Talos tá aqui não O Talos Saiu mais o Renato Primeira coisa Que a mulher me pergunta Cadê meu filho? Eu digo Não sei cadê ele não A mulher querer chorar logo Não é mãe né Você sabe que quando mãe É se preocupar mesmo com o filho Então já falei logo Então foi melhor Não deixa de ser um vídeo legal né Então Vamos lá Pegar nossas Diz Manguita Nossas Pepitas Nossas Gostositas Então família Se inscreve no canal Ativa o sininho aí E Vou finalizar esse vídeo por aqui Fica com Deus Tchau e Obrigado Oi família Falei pra vocês que a gente vinha Atrás de manga Pegar manga Ó o Talos De minha esposa Ariane Ó Tanto de manga aí Né amor? É muita manga Aí gente Tanto de manga Manguita E tudo que a gente derrubou do pé Não é que a gente pegou do chão não Derrubou É que foi tudo agora E Pegando aqui Desses pés de manga aqui ó Onde nós estamos É Quem gosta de manga é assim ó É no centro de Brasília Buscar manga ó E não é não? É sim Então vocês Fica com Deus Tchau e Obrigado Obrigado